Música Aqui temos uma instalação criada a partir da cenografia da peça zoológica de vidro do americano Tennessee Williams, representada pelos alunos do curso de licenciatura em teatro da UEMES. Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, com a direção do professor Dr. Marcos Villagóis, em 2016. A peça retrata o universo da família Wingfield, cuja mãe, sempre amargurada pela ausência do marido, cria os dois filhos, sozinha. A filha sofre de um defeito físico numa das pernas e foge da realidade com sua coleção de bichinhos de cristal. A cenografia mostra três ambientes da família de classe média. A sala de estar, a sala de jantar, e o quarto do protagonista, o filho alcoólatra, que narra a história. Há ainda uma fresta em pequena perspectiva que permite ao espectador ver a rua, indicando a realidade que está fora, o que remete à ideia da caverna de Platão. Ambientada nos anos 40, o cenário traz lembranças de elementos dessa época, valendo-se de cortinas transparentes que, de algum modo, desvelam o interior dos personagens, permitindo luz sobre suas angústias e fragilidades. As cores cênicas do cenário e do figurino não foram combinadas, mas contrastam com a falta de perspectivas e frustrações que rondam o ambiente. A instalação traz também fotos da montagem original e dialoga com a pandemia, deixando claro para o espectador que ele pode observar. mas não pode entrar por conta do isolamento social do dentro e do fora. que foi a poder dos personagens que eu tenho a ver no uso. Na住a linguagem atual, que foi a pessoa que tem a terرتante死 do danhada de discutir da sua mão ele pode entrar até a sua própria energia. O que é isso?